O município de Campina da Lagoa, no Paraná, vai receber mais de 1 milhão e 400 milhões de reais para obras. 1 milhão e 400 mil reais para obras de reconstrução de danos causados por enxurradas. Os recursos serão liberados em três parcelas e o prazo de execução das obras é de um ano. Também nesta terça-feira foi autorizado o repasse de 77 mil reais para socorro, assistências vítimas e restabelecimento de serviços essenciais na cidade de Santa Cruz de Cabralha, na Bahia. O prazo de execução das obras também é de um ano.